Mas vamos lá então, nessa planilha nós vamos ver duas coisas. Pacientes que fizeram só uma captação, todas com mais reserva ovariana, e pacientes que fizeram duas, três ou até mais captações para conseguir óvulos. Por que mais? Porque a estratégia do médico era fazer mais captações porque a expectativa era de menos óvulos do ideal para conseguir aquela quantidade de um embriano. A média da idade era de 40 anos e meio, eram 12 pacientes em cada grupo, porcentagem de pacientes com embriões euploides. As pacientes que fizeram só uma captação, só 17%, 16, 17% conseguiam ter um embrião euploide. Isto quer dizer, mais ou menos duas de cada 12 conseguiram com uma captação. Doutor, então foram 10 mulheres que não conseguiram? Foram 10 mulheres nesse estudo, que não são tantas pacientes, mas tem pacientes de 43 anos, por exemplo, que não conseguiram. Doutor, e as outras pacientes? As pacientes que fizeram duas, ou seja, planejaram para fazer duas ou três captações, quase 60% delas conseguiram aquele embrião euploide. Isto quer dizer que 7, mais ou menos, 7 de 12 conseguiram aquele, mais da metade conseguiram aquele embrião euploide com informação correta. Vocês veem uma diferença imensa, quase 4 vezes mais foi a quantidade de mulheres que conseguiram. Se você se planeja, então, tem o baixa cerebrovariana, e você se planeja para mais do que uma captação, sejam duas, sejam três, e essa análise vamos fazer também, sejam duas, sejam três captações, nós vamos fazer, nós vamos ter maior chance de conseguir esses embriões, maior chance de que você tenha esse embriãozinho que pode nos dar um bebê, esse embriãozinho que chamamos de euploide, quando faz biópsia, e com boas chances dele nos dar um bebê. Então, o que já consiste é vocês tentarem uma estimulação bem individualizada, seja com duas estímidas convencionais, ou seja, com mini FIV, se é esse protocolo de mínima estimulação, sempre com pessoas que tenham treinamento, se não, não percam nem tempo, façam convencional, mas é dessa maneira que a gente pode aumentar as chances de você conseguir um embrião euploide. E aqui, a média de tratamentos, de captações que fizeram no grupo, que conseguiram quase 60% seu embrião euploide, foi de 3.5 contra 1 ciclo, contra 1 ciclo e 1 captação única. Então, a diferença foi muito grande, e realmente é aí onde nós vemos uma real ênfase e necessidade de fazer mais captações. Muito bem, vejo um monte, um monte, um monte de perguntas que já vamos tentar responder, levamos 45 minutos, vamos tentar responder antes de chegar na hora, e se no YouTube, e se no Instagram cai, vocês podem, cai porque chega no tempo final, vocês podem ir para o YouTube que nós vamos finalizar por lá, onde agora também estamos com a apresentação. Terapias alternativas, hormônio do crescimento, DHEA, teve aí alguém que pediu também essa dosagem, testosterona, realmente sim, existe um sinergismo entre o uso de androgênios e a estimulação. O sinergismo quer dizer que eles se combinam e conseguimos talvez um resultado melhor com maior número de óvulos. Ainda assim, a evidência não é perfeita. Não há estudos que digam, olha, certeza, ou seja, os estudos que tem, alguns são muito positivos, eu fui revisor de um desses estudos com DHEA, o meta-análise, realmente ele foi interessante, como aparentemente temos sim o maior número de óvulos utilizando DHEA. Hormônio do crescimento, hormônio do crescimento, pelo número de estudos até agora, ou seja, o número de pacientes inclusas nesses estudos e a grande dificuldade de saber qual é qual, nós temos ainda a evidência insuficiente com a hormônio de crescimento. Rejuvenescimento ovariano, rejuvenescimento ovariano é uma técnica, os japoneses estão aplicando isto nos Estados Unidos, no centro da New Hope, onde eu me treinei, em Nova Iorque, também estão aplicando, mas ainda com evidência muito, muito fraca, diríamos. O rejuvenescimento ovariano mecânico é fazer alguns furinhos, e esses furinhos sim são, esses furinhos sim são, eles fariam com que o ovário ficasse um pouco mais livre, mais solto, e aí produziria mais óvulos. Então, quais são os pontos mais importantes, o que chamamos de key points, para o sucesso dos tratamentos. Cuidados para, esses aqui estão em espanhol, quem está me assistindo aqui no YouTube estão em espanhol, não fiquem bravos, mas vocês vão conseguir entender, eu vou traduzindo. Cuidado para o paciente, porque o paciente, esse paciente tem altos níveis de estresse e ansiedade. Então, informação e assessoramento, ou seja, disponibilizar informações para vocês, e dar o assessoramento correto, é o que faz com que vocês consigam chegar muito mais no tratamento ideal, com que vocês consigam evoluir e percorrer esse caminho com maiores chances, com maior chance de continuar também. Atividade física frequente, por que atividade física? Atividade física tem inúmeros benefícios, inúmeros benefícios, não vou entrar em detalhes agora, mas ele ajuda também. Acupuntura e yoga, são coisas que também tem evidência científica que melhora, principalmente acupuntura, tem evidência científica. O yoga ajuda também no equilíbrio desse paciente poder percorrer esse caminho. consulta e assessoramento com psicólogos. A consulta e assessoramento com psicólogo, ela é importantíssima, porque, como comecei, estão falando agora, são pacientes com altos níveis de estresse e ansiedade. Então, esses pacientes, a ajuda do psicólogo, porque ninguém veio preparado para lidar com o estresse, ninguém treina a gente na escola. É um pouco ridículo que não sejamos treinados, mas ninguém treina. Precisamos do psicólogo, porque nessa fase, nós precisamos ter nossa energia, nosso pensamento, o melhor para poder fazer o que precisamos fazer naquele momento. E não estar pensando ou sofrendo por muitas coisas, aí que não sejam as ideais. E grupos de soporte, a presença de grupos de soporte, ela é importante, porque esses grupos, grupos de pacientes, intercambiar experiências, entender um pouco mais, ter confiança no que realmente vocês estão fazendo, é importante também. E a equipe médica de confiança e com um bom apoio para o casal, tem que estar junto também. Não é fácil o casal estar tendo que fazer uma luta para chegar num momento no qual ele não deveria estar perdendo energia com isso, não deveria estar esperando que a equipe médica estude para isso, ou seja, tem que ser uma equipe médica que vocês tenham confiança que estão fazendo o melhor por vocês. E aqui quem está me acompanhando agora no YouTube, temos várias, uma frase para vocês que diz, o caminho pode parecer difícil, mas a gente pode fazer que ele seja fácil se a gente pensa no grande prêmio que nós vamos ter no final de percorrer esse caminho. Então vamos pensar o que vai acontecer se eu consigo percorrer esse caminho, talvez duas, três captações, qual que será esse resultado? Pelo que é aquilo que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? E é realmente porque a gente deseja engravidar, porque a gente quer chegar aí no final, quer conseguir essa gravidez, esse bebê, e pensamos em formar essa família aqui. Se a gente não percorre esse caminho, por mais que não pareça tão fácil, por mais que nós vamos ter esse um pouco de sofrimento, de esforço, tudo isso sim, vamos, tudo isso sim vai ser praticamente considerado muito fácil depois que a gente consiga, e vamos agradecer ter percorrido e ter sido forte de poder passar por esse tempo, por esse esforço, porque sem passar por isso, nós não vamos conseguir muito provavelmente. de desistir é uma possibilidade, cada um tem seus momentos, mas eu acho que eu não desisto se eu não tenho certeza que eu não desisto, se eu não tenho certeza de que já recebi todo o acompanhamento necessário, se eu estou cansado, preciso descansar, mas também fazer atividade física, ter acompanhamento psicológico, ter ajuda da acupuntura, porque essa paciente que tem atividade física, acompanhamento psicológico, faz acupuntura, por exemplo, e até que tem uma boa alimentação, ela vai ter uma energia totalmente diferente do que a paciente que não tem nenhum desses cuidados e que deixa só as coisas acontecerem, às vezes sem, às vezes sem a gente poder lidar com isso, porque não é fácil lidar durante todo esse caminho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL